Em novembro, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, a PREAC, promoveu o primeiro seminário nacional de bordado da Unicamp. O evento foi uma oportunidade para a troca de experiências e vivenciar um pouco mais a cultura dessa arte, que para muitos significa vida. Há muitas maneiras de a gente olhar para a arte. Há maneira simbólica, há maneira econômica, algumas pessoas olham como entretenimento apenas e há mais uma perspectiva, que é a perspectiva da história, da cultura que vem por trás disso. E este encontro é um esforço de analisar como que historicamente evoluiu o bordado e o que isso conta sobre a nossa sociedade. O nosso esforço foi fazer deste encontro um encontro que misturasse ensino, pesquisa e extensão. Essa construção, ela traz a comunidade para se pensar uma arte milenar que não conseguiu ser diluída com as altas tecnologias, quando a gente pensa numa máquina. A pauta que a gente trouxe aqui para discutir nessa academia são os quatro eixos temáticos do nosso seminário, que a gente trabalha primeiro com saúde e qualidade de vida, porque Aristóteles define que felicidade é ter o que se fazer. Um ser ocupado é um ser evoluído, é um ser iluminado. O bordado faz isso. Mas o bordado também constrói grupos, ele constrói conversa, ele vira ponto de encontro da academia com a comunidade. O fato da universidade reconhecer uma tradição como o bordado, como algo que mereça ser apresentado num evento, tem essa dimensão. É mostrar tanto a importância cultural disso para as nossas tradições, para a cultura da nossa região, quanto a importância econômica disso e o quanto isso pode gerar de emprego, de renda para todas as pessoas envolvidas no processo. Em Ibitinga, o bordado é fonte de renda para quase toda a população e já faz parte da cultura da cidade. Ibitinga hoje é uma cidade que vive dessa atividade econômica. Tudo Ibitinga gira em torno do bordado. Hoje em dia, Ibitinga, homem borda, mulher borda. A cidade vive, é a atividade principal dela. Então, nós estamos recebendo faculdade de turismo, estamos recebendo cursos que giram em torno de design, em torno da atividade. Então, a cultura está sendo criada realmente para implementar essa atividade na cidade que vive do bordado hoje. O bordado de Ibitinga é voltado totalmente para o turismo de negócios. A vocação da cidade é o turismo de negócios. E a partir do bordado é que nós crescemos, que a cidade se desenvolveu. Nós recebemos uma média de 200 ônibus por semana e recebemos durante a Feira do Bordado, nos 10 dias, 150 mil visitantes em média. É um dos três maiores eventos do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto